O CREME DE CHOCOLATE Uma grama de tigela Uma panela média Um copo mediador, se precisar Seis ou oito copos, assim, ou ramequinhos Como ingredientes precisamos de maisena 20 centílitos de natas Meio litro de leite 150 gramas de açúcar em pó 200 gramas de chocolate preto 6 gemas de ovos Vamos passar à realização da receita Para começar, vamos pegar a nossa panela média Vamos meter o nosso meio litro de leite E os 20 centílitos de natas Diretamente na panela E depois vamos meter a nossa panela Num lume médio Mexendo de vez em quando Com a nossa colher de pau Até que esteja a ferver Só um bocadinho A seguir, vamos pegar a nossa grama de tigela A gente meteu as 6 gemas de ovo Assim, na grama de tigela E vamos adicionar os 150 gramas de açúcar Em pó, assim, por cima E vamos misturar tudo Com o nosso fouet Chicote Quando misturamos bem, assim As gemas com o açúcar A gente não se esquece de verificar A nossa panela com o leite E as natas Quando o leite e as natas Estão quentes A gente não para de mexer E vamos tirar a panela do lume Quando vamos ver Pequenas borbulhas, assim Se formar À volta E um pequeno filme Assim, por cima do leite Depois de ter tirado a panela do lume Vamos deixar arrefecer 5 ou 6 minutos Assim, de lado Uma vez que as natas e o leite Estão bem frias Vamos despejar, pouco a pouco Todo o leite e as natas Assim, eu aconselho de usar Assim A nossa concha E vamos misturando Com o nosso fouet chicote Assim, para bem integrar O leite aos ovos Depois de ter integrado Todo o leite com os ovos Vamos despejar Tudo, assim, outra vez Na panela Vamos bem limpar A nossa tigela Com o rapador A seguir Vamos pegar a nossa colher De sopa E a nossa maizena E vamos meter Uma colher de sopa Assim, bem cheia De maizena Na nossa preparação E vamos Meter os nossos 200 gramas De chocolate Preto Assim Na panela E vamos meter A nossa panela Num lume Médio A gente também não para de mexer Porque o creme Vai ficando Muito mais grosso A gente vai o sentir Quando vamos misturando Com a colher Se você tem Pequenos pedacinhos De maizena Podemos usar Assim O fouet Chicote Quando a nossa preparação Está bem grossa Quase que já não está líquida Assim E bem brilhante Com o chocolate Está bem escuro E bem brilhante Vamos tirar A nossa panela Do lume E a deixar arrefecer 3, 4 minutos Enquanto A nossa Panela Está arrefecer Vamos misturar Assim De vez em quando Para não ter Pedacinhos Que vão se formar Em cima Depois de ter deixado Arrefecer O creme Vamos pegar Os nossos copos Os nossos ranquins E com a concha Vamos encher Vamos encher Assim Cada um Dos nossos copos Ou ranquins Com a concha Agora Só falta Passar Os nossos cremes De chocolate Ao frigorífico Durante 3 a 4 horas No mínimo Você pode reparar Deixei Um bocadinho de espaço Por cima Porque vou meter Creme Chantilly Por cima Depois de 3 a 4 horas Passadas Ao frigorífico Os nossos cremes De chocolate Estão prontos Se você gostou do vídeo Mete um pequeno like Neste vídeo Se faz favor Também pode se inscrever Ao nosso canal Todos os comentários São bem vindos Bom apetite E até breve No site Receito para a Bete E até breve